Olá pessoal, eu sou professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós vamos ver a aula 3 de Química Geral e vamos trabalhar o conteúdo de misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Antes de nós entrarmos na contextualização dessa aula, nós vamos trabalhar juntos hoje. Eu quero que vocês separem aí na cozinha de vocês, um copo d'água, um copo que não precisa ser completamente cheio, para a gente acrescentar uma colherinha de sal, uma pitada de sal, uma quantidade significante de sal, um pouco de areia, que todo mundo tem no quintal ou num vasinho de planta dentro de casa, um pouquinho de areia e um pouquinho de óleo de cozinha, um pouquinho de azeite. E o que nós vamos fazer com essa mistura? Vocês vão colocar aqui, eu coloquei num recipiente um pouco maior para vocês conseguirem visualizar. Nós vamos agitar essa mistura, areia, óleo e água. E vamos deixar em repouso para ver o que ocorre durante a nossa aula. Vamos aguardar e observar. Para nós vermos que tipo de mistura vai se formar e nós entendermos o que são fases, o que são componentes de uma mistura. Certo? Então, antes de entrar, de ver o que é mistura, a gente precisa entender o que são substâncias. Por quê? Porque a mistura é formada de substâncias. Então, substância é toda matéria que possui propriedades químicas e físicas bem distintas, tá? Bem definidas, desculpa, bem definidas. Substâncias podem ser simples ou podem ser compostas. Qual é a diferença da substância simples para a substância composta? Aqui a gente tem uma ilustração que a gente consegue ver direitinho o que é simples e o que são as compostas. Cada bolinha dessa figura, ela representa o átomo, um átomo, tá? Se as bolinhas são iguais, significa que eu tenho o átomo do mesmo elemento. Então, substâncias simples são formadas por átomos de um elemento único, de apenas um elemento. O exemplo, nós temos oxigênio, o gás oxigênio. Nós temos o gás hidrogênio, que são compostos de duas moléculas de hidrogênio, duas moléculas de oxigênio. O ozônio é composto de três átomos de oxigênio. Então, são substâncias simples. Já as compostas, se nós analisarmos essa ilustração, traz um átomo diferente dos outros dois, né? Aqui eu tenho uma bolinha amarela e duas bolinhas verdes. Então, significa que ela é formada por átomos de dois ou mais elementos químicos. Aqui está representando a água, né? Sendo uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. O exemplo mais comum, também temos o dióxido de carbono, né? Que é a respiração das árvores que nós acabamos expelindo na nossa respiração, que é composto por um átomo de carbono e duas de oxigênio. E assim por diante, a gente tem uma infinidade de tipos de substâncias que são classificadas como simples ou compostas. Uma mistura é formada por duas ou mais substâncias, tá? E cada uma dessas substâncias que a gente adiciona numa mistura são chamadas de componentes. Ou seja, na nossa mistura inicial da aula, nós utilizamos o sal de cozinha, a água, a areia, o óleo. Cada um desses ingredientes que nós utilizamos, né? Eles são componentes, são substâncias diferentes. E as misturas, elas têm dois tipos que nós já vamos entender. Um dos tipos das misturas, que é aquela que apresenta duas fases ou mais, é quando a gente tem um aspecto visual que não é uniforme, né? Porque eu tenho uma divisão naquele líquido, certo? Que é chamado de fase. Fase é cada uma das porções que eu enxergo na minha mistura. E nós temos a mistura que é uniforme, que só tem uma fase. Ah, agora a gente vai entender qual é a diferença delas. A que apresenta mais de uma fase é a mistura heterogênea e a que apresenta uma única fase é a mistura homogênea. Mas uma coisa muito importante pra gente ressaltar é que misturar o fato de o que nós fizemos ali, a gente não realizou uma reação química. A gente refez uma mistura, tá? A gente só adicionou substâncias que elas não vão reagir entre si e não vão formar uma quinta substância diferente, com propriedade diferente. Ali eu adicionei quatro que eu consigo separar no final, né? Claro, por diferentes métodos e elas vão estar conforme as suas propriedades iniciais, cada uma delas não vai mudar as propriedades dela. Então, misturar é diferente de reagir, tá? Porque quando misturamos os compostos de uma mistura, de modo geral, nós não percebemos formações de novas misturas, de novas substâncias, desculpa. Então, como eu estava falando, aquela mistura que apresenta várias fases, tá? É uma mistura heterogênea, tá? Hétero de diferentes, né? E uma mistura que apresenta uma única fase que por mais que eu coloque água e açúcar, por exemplo, se eu colocar uma quantidade pequena de açúcar e misturar, agitar bem, o açúcar vai ser dissolvido na água e eu não vou enxergar o açúcar naquela água. Então, eu tenho uma mistura homogênea, porque foi dissolvido o açúcar, né? O sal ocorre a mesma coisa, né? Quando dissolve. Quando não dissolve, no caso do óleo e da água, que eles não são miscíveis, eles não se misturam, então eu tenho uma mistura heterogênea. O exercício de fixação, tá? De vestibular, diz o seguinte. O bronze utilizado para a fabricação das medalhas olímpicas, dadas aos terceiros lugares colocados de cada competição, o gelo seco, que é o CO2 usado para a produção de fumaça artificial e o diamante, usado em muitas joias preciosas, são respectivamente exemplos de que, tá? De mistura, substância simples ou substância composta, de mistura, substância composta e substância simples. Como que nós vamos identificar o que é uma mistura, o que é uma substância simples e o que é uma substância composta? Acredito que é mais fácil a gente pensar na substância simples, né? Vamos iniciar com a substância simples, que é aquele que é formado apenas por um átomo, um tipo de elemento químico, vários átomos, né? De um tipo de elemento químico. Desses três, do bronze, do CO2, que aqui eu já estou vendo que tem mais de um elemento, e do diamante, qual deles é formado apenas por um? O diamante é o carbono, né? Carbono e diamante, se nós lembrarmos lá dos elementos químicos, o diamante é apenas carbono. Então, ele é uma substância simples. Então, eu já parto aqui, ó, que o último tem que ser a substância simples, né? Porque ele é o último, né? Dos três, então, respectivamente, seria o último. A A eu já descarto, a B e a C ainda continuam entre as alternativas corretas, e a D e a E eu também já descarto, porque mistura substância composta, o que não é o diamante. Se nós seguirmos no CO2, o que que eu tenho no CO2? Eu não citei lá nas substâncias compostas? O CO2 é uma substância que é composta por carbono e oxigênio. Então, já vou para o segundo, substância composta, né? Letra B tem substância composta e substância simples. Aqui é a substância simples e mistura, e o CO2 não é uma mistura, ele é uma substância. A mistura já seria o bronze, é o bronze, porque eu tenho uma mistura, uma liga metálica, né? Uma mistura de metais para formar essa liga do bronze e fazer as medalhas. Então, a alternativa correta, o que é mistura, o que é substância composta e o que é substância simples, é a alternativa B, ok? Falamos de mistura, mas no Enem e nos vestibulares é muito comum cair a separação de misturas e não a mistura em si. É interessante saber o que é cada mistura para a gente poder saber o que vai ser utilizado para separar. E quando a gente fala de separação, a gente tem que entender alguns detalhes, como que tipo de substância eu vou separar, tá? Se eu estou separando substância simples, substância composta, que tipo de mistura, né? Se ela é homogênea, será um método de separação. Se ela é heterogênea, será outro método de separação. Se eu tenho uma mistura líquido-líquido, eu tenho que utilizar determinado método. Se eu tenho uma mistura sólido-sólido, já são outros métodos. Então, é importante saber o estado físico dessas misturas, se é heterogênea, se é homogênea, para poder definir o processo que será utilizado para separar, tá? Então, os processos que são mais, é mais comum cair nas questões, né? Primeiro vem de misturas heterogêneas, que são as mais simples de separar, na verdade, algumas, né? Por exemplo, a catação. Catação, o nome já diz, né? Catar, o ato de catar, a ação de catar. Catar é como a gente faz ali no nosso quem faz feijão, quem cozinha, sabe como é que é. A gente, antes de cozinhar o feijão, tem que selecionar os grãos, né? Tirar as pedrinhas, tirar os grãos com defeito, é o ideal, né? De fazer, não quer dizer que todo mundo tenha que fazer. Mas o ideal seria tirar as pedras, as impurezas, né? Daquela mistura. O que que seria aquela mistura dos grãos de feijão com impureza? Ela é uma mistura heterogênea, porque eu consigo enxergar a diferença, né? Dos grãos para as pedras. E é uma mistura de sólidos e sólidos. Então, quando eu tenho uma mistura de sólidos e sólidos, ou então de sólido e líquido, né? Se eu tiver algo imergido numa água, eu consigo catar. Catar com a mão, catar com uma pinça, catar com um pegador, pegar mesmo, para retirar aquele componente. Então, esse é o método de separação de mistura sólido-sólido e sólido-líquido, né? Que é um dos mais simples que a gente utiliza, inclusive, em casa, né? Outro método que também é comum de utilizar entre sólidos e sólidos é a ventilação. O que que seria a ventilação? É utilizar a força da corrente do vento, tá? Para remover os sólidos menos densos. Quando eu tenho grãos e palha junto, a casca de um grão aqui traz o exemplo do grão de amendoim, aí a casca do amendoim, ou o arroz e palha de arroz, quando vem aquelas casquinhas de arroz junto com o arroz. Isto dá uma soprada, né? Ou uma corrente de vento com um ventilador, vai remover o que é mais leve, menos denso e deixar apenas os mais pesados. Então, ele trabalha com a diferença de densidade das substâncias para separar sólidos, uma mistura heterogênea de sólidos. Outro que utiliza esse mesmo princípio de densidade, mas daí trabalha com corrente de água ao invés da corrente de vento, é a levigação. A levigação é utilizada nos garimpos, né? Para remover a areia que está junto com as pedras de ouro ou pedras preciosas, enfim. Porque utiliza, tu coloca lá uma peneira, né? Tipo uma peneira com a areia e o ouro contido junto. A areia, ela é mais leve do que o ouro. Então, se colocar um jato de água, uma mangueirada mesmo assim, vai remover a areia que é mais leve e vai ficar apenas as pedrinhas de ouro, que é o interessante no garimpo. Outro método que todo mundo já deve ter utilizado ou visto alguém utilizar em casa é o peneiramento, né? A peneiração. A peneiração, ela trabalha com as diferenças de tamanho, diferenças de granulometria. Quando eu tenho um grão menor do que o outro, né? Um sólido menor do que o outro, eu consigo com uma tela remover os grandes dos pequenos, né? E aí eu consigo também fazer várias diferenças de tamanho. Se eu quiser, eu posso trabalhar com pó fino, com um pouquinho mais granulado e com sólidos grosseiros, aqueles que são bem grandes, granulometria maior, né? Então, é usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo que os sólidos menores vão passar por essa malha, nessa peneira e ficar separado dos maiores. Aqui tem um exemplo na figura, ó, da peneiração, utilizando farinha. Por isso que eu disse que todo mundo já deve ter visto em casa. Porque quando a gente vai fazer um bolo, uma receita, e quer que o bolo fique mais fofinho, ou então que fique sem aquelas bolinhas de farinha no meio do bolo, a gente peneira a farinha, né? A gente passa numa peneirinha e a gente não coloca nada fora, a gente não tira os sólidos grosseiros. O que a gente faz? A gente esmaga a bolinha da farinha, a gente desmancha aquela bolinha da farinha e segue o nosso bolo. A gente faz isso com fermento também, com achocolatado, para que o bolo fique mais areado, né? Fique mais fofinho. Então, alguém já deve ter visto aí na televisão, ou os pais fazendo em casa, esse tipo de receita, né? Esse tipo de peneiramento. Também é utilizado na indústria para separar a areia da brita, porque na natureza, gente, se nós pensarmos no nosso dia a dia, na natureza, nada é encontrado de forma separadinha, assim, ali está a areia, ali está a brita, ali está tudo separado, que a gente vai usar. Não. A gente encontra isso tudo misturado, assim como eu falei do garimpo, né? Dos metais, das joias preciosas. A gente encontra tudo misturado e, de algum modo, essas substâncias têm que ser separadas. E como que eu faço a separação? A partir desses processos, aqui são processos simples, eu trouxe aqui a catação, a ventilação na colheita de grãos, a levigação no garimpo, o peneiramento, são tudo processos que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, ou na televisão, ou até mesmo em casa. Aqui são processos que trabalham com a diferença de densidade. Eu trouxe eles mais reunidos, porque todos eles têm a mesma ideia. A decantação, a sedimentação, a sifonação e a centrifugação vão trabalhar com líquido e sólido, ou líquido e líquido, que é o caso do óleo e da água, ou sólido e sólido, que trabalham com densidades diferentes. Na decantação, ela ocorre quando um sólido vai para o fundo do recipiente, um sólido mais pesado. A gente consegue ver isso nitidamente, se a gente faz ali um café, a gente passa o nosso cafezinho e coloca açúcar no café. E a gente coloca mais açúcar do que eu acabei mexendo, do que eu precisava. Então, no fundo fica aquele açúcar, né? O açúcar não fica suspenso naquela solução, naquele café. Ele decanta, ele vai todo para o fundo. Aí no final da xícara, a gente vê ali que tinha um monte de açúcar no fundo que não precisava ter sido utilizado. Então, isso é uma decantação, porque o açúcar é mais pesado do que aquele líquido que está ali, então ele vai para o fundo. A gente também consegue ver se dá uma chuva muito forte e forma uma poça, uma poça d'água. E se a gente coletar uma água dessa poça d'água, barrenta, suja, e deixar um tempinho em repouso, reservado, sem agitação, o que vai acontecer? A areia dessa poça, dessa água turva, vai toda para o final do meu recipiente, do meu copo. O que vai ficar em cima? A água, que é menos densa do que a areia, e no fundo ali vai ficar só a areia. Então, é por decantação. O que fica ali no fundo é o sedimentado, a sedimentação. E como que a gente pode coletar essa água limpa? Neste caso, estou falando de água e areia. Como que eu posso coletar essa água sem areia e não mexer ali na minha areia do fundo? Eu posso utilizar uma sifonação. Sifonação é quando eu coloco uma mangueira nesse recipiente, dou uma aspirada ali, né? E, através da força do nosso ar, ele acaba indo para outro recipiente, essa água, né? Transfere de um recipiente para o outro somente o líquido. Claro que a gente tem que cuidar para não tocar essa mangueira, esse cano, no fundo, para não causar turbidez, né? Não mexer, porque ela é um sistema só por gravidade. Então, se a gente acabar agitando, vai misturar novamente essa mistura heterogênea. E a centrifugação é aquela mesma centrífuga que a gente tem em casa de roupa, tá? A máquina ali, quando realiza a centrifugação, ela retira a água das nossas roupas, né? Que é sólida e o líquido. Através da força da rotação. E a centrífuga é a mesma coisa. É um equipamento que se tem em laboratório, que a gente utiliza uma mistura de sólido e líquido. Quando tem uma mistura de sólido e líquido, a turva, né? A gente coloca ali num equipamento, em tubinhos de ensaio, que em 2, 3 minutos, através de rotações muito fortes, né? 3 mil, 6 mil RPM, que é rotação por minuto, separa em 2, 3 minutos a nossa solução, a nossa substância, a mistura heterogênea, né? Separando o que é sólido para o fundo, através da densidade, né? E o que é líquido para cima. Também temos a separação magnética. Quando nós temos uma mistura, por exemplo, aqui de areia com limalha de ferro, a gente consegue utilizar, aqui já está separado na imagem, né? Mas a gente consegue retirar essas limalhas com a força de um ímã. Por isso que é separação magnética, porque é empregado uma força de um ímã para retirar esse material que a gente tem que conhecer, daí as nossas substâncias, por isso que é importante conhecer o que tem na nossa mistura. A gente retira esse ferro, né? O metal em geral, com a força do ímã. Aí separa tudinho, ficando só areia, e o ferro fica retido no ímã, né? Que é fácil daí da gente retirar, até com a mão. Já a filtração. A filtração é quando eu tenho um sólido e um líquido, que eu não consigo separar ali por decantação, porque vai levar muito tempo, se eu quero um processo mais rápido, eu utilizo um filtro. Esse filtro eu posso ter vários tipos de filtro, posso ter filtro de papel, posso ter filtro de membranas, posso ter vários tipos de filtro. É muito utilizado em tratamento de águas, em tratamento de efluentes, né? Aqui eu trouxe uma imagem de nós passando um cafezinho. Todo mundo passa um café em algum momento da vida, eu passo todos os dias de manhã, antes de vir trabalhar. Então, o que a gente faz quando passa o nosso café? A gente adiciona um sólido dentro do nosso filtro, e passa a água por ele, passa o líquido por ele, extraindo ali o café, né? Ficando a solução que nós queríamos, a mistura que nós queríamos, somente de líquido, sem borra, porque ninguém quer que fique borra no café junto, né? Então, a filtração é a separação entre substâncias sólidas, que são insolúveis, e líquidos. A gente adiciona um filtro, passa o líquido por ele, e deixando somente os sólidos retidos naquele líquido, formando uma pasta, né? Que aí misturou. Também temos os processos que são utilizados nos tratamentos de efluentes, né? É muito comum utilizar em tratamentos métodos de separação de misturas, porque quando a gente tem um efluente contaminado, nós temos várias substâncias, todas misturadas, então a gente tem mistura homogênea, mistura heterogênea, e tem de todos os tipos. Então, precisa ser feito vários processos. Desde a filtração, para reter os sólidos, né? O peneiramento, para reter os sólidos grosseiros, e quando chega só os líquidos, quando eu tenho uma mistura de líquidos, eu posso, ou também de sólidos que não ficou retido, eu posso utilizar a flotação, tá? A flotação, eu vi que esse método caiu em várias questões, inclusive do ano passado, tá? O que é esse método? É a separação de substâncias sólidas e substâncias líquidas, o que é feito através da adição, às vezes é preciso adicionar outra substância, muitas vezes a água, que propicia a formação de bolhas, ou seja, a substância que eu quero remover, ela flutua, ela vai para cima da minha mistura, né? Então, eu consigo retirar, fazer uma raspagem desse meu líquido, e retirar esses sólidos indesejados, né? Que eu quero separar. As bolhas formam, então, formam uma espuma separando as substâncias. Aqui eu trouxe a imagem de um tratamento de água, de uma indústria específica, não sei especificamente qual é, mas é um grande tanque, tá? Que adiciona água de algum método, e acaba formando essa espuma, que é visível na imagem, e aí essa espuma, ela é recolhida através da raspagem mesmo, ele é feito uma coleta por cima para retirar esses sólidos. Bom, finalizamos as separações de misturas heterogêneas, agora vamos para as separações de misturas homogêneas. Nessas misturas homogêneas, a gente pode trabalhar com a destilação simples, que é quando eu tenho substâncias sólidas e substâncias líquidas misturadas, através do ponto de ebulição eu vou separar. Como que funciona? Aqui eu trouxe um aparato de laboratório, tá? Isso é bem comum a gente utilizar em laboratório. Aqui tem um bico de búlce, né? Que vai aquecer a minha mistura, que vai ter uma solução ali de sólidos e líquidos, através do ponto de ebulição. Normalmente do líquido, né? Ele vai subir o vapor. Aqui eu tenho um condensador que vai passar uma água fria, e vai acabar decantando, destilando, né? Decantando aqui o... Decantando não, vai condensando, formando novamente o líquido, o meu vapor se transforma em líquido, e eu coleto o meu destilado, que é a minha parte líquida da minha solução entre sólidos, ficando aqui somente o sólido. Isso é utilizado na extração de sal, tá? Que aí quando eu tenho uma mistura de água e sal, o sal marinho, por exemplo, se eu conseguir aquecer aquela água, eu consigo retirar a água, deixando somente o sal ali, que é a solução desejada. Já a destilação fracionada, é quando eu tenho duas substâncias líquidas. Eu tenho uma mistura de duas substâncias líquidas, então eu preciso fracionar essa destilação, porque eu vou ter dois pontos de ebulição. Então eu trabalho com um ponto de ebulição, aqueça aquela mistura até um ponto, coleto aquele líquido que eu sei que tem aquele ponto, por exemplo, eu sei que eu vou ter um líquido de 60 graus, e o outro é a água que é 100 graus. Então aqueça até 60 graus, retiro aquele líquido de 60 graus, depois aqueça até 100 graus, e consigo coletar a água ali, retirar a água, separando essa minha solução homogênea de dois líquidos. É bem comum utilizados em laboratórios também, em indústrias. A vaporização, ou evaporação, ela consiste em aquecer a mistura do líquido e evaporar. Às vezes nem ocorre um aquecimento, se trabalhar com salinas, com o processo de obtenção do sal marinho, eles fazem uma grande retenção de água e através da evaporação por sol, enfim, ele remove a água sobrando somente o sal, que é a forma sólida, que é a mistura sólida. Então, nesse caso, o componente líquido é perdido, porque ele foi evaporado. Eu perco a água, mas eu fico somente com o sal. E a liquefação fracionada é quando eu tenho uma mistura gasosa. Então não falamos de gases, se eu tenho uma mistura gasosa como o ar atmosférico, como que eu removo o oxigênio do meu ar atmosférico? Se tudo está misturado, ele é tudo gás. Primeiro, eu preciso realizar, através, é claro, de um equipamento específico, uma... resfriar esses meus gases a ponto de eles se tornarem líquidos, né? Ter o oxigênio líquido, ter o hidrogênio líquido, ter o nitrogênio líquido. Isso é pontos de... de liquefação bem baixas. E depois, eu preciso realizar dois processos, então. Primeiro eu faço a liquefação e depois eu faço a destilação fracionada, porque eu vou ter dois líquidos, três líquidos, quatro líquidos, né? Porque eram vários gases. E aí sim, eu preciso destilar esses gases para obter os componentes dessa mistura do ar atmosférico. Então, voltando para a nossa questão inicial, eu trouxe a nossa mistura. O que nós obtemos agora no final dessa mistura? O que a gente consegue observar? Quantas fases nós temos aqui? Então, se nós pensarmos, nossa mistura, ela é heterogênea ou ela é homogênea? Tá? Eu, ela é heterogênea, porque ela apresenta uma, duas, três fases, né? Uma fase sólida e duas fases líquidas, tá? E quantas fases ela tem? Três. Quantos componentes foram adicionados aqui? Foram adicionados quatro componentes, né? Porque foram adicionados o sal, que ele acabou dissolvendo na água. A água ainda está um pouco turva, porque a nossa aula é de 20 minutos, né? Ele precisa de mais tempo para decantar totalmente. Mas, o óleo separou totalmente da água e a areia também, né? Ficou só um pouquinho de areia retida na água. Então, nós temos quatro componentes e três fases numa mistura simples aí de só substâncias que nós tínhamos em casa, tá? Por hoje era isso, pessoal. Era uma ideia aí do que é uma mistura heterogênea. As separações de mistura é extremamente importante vocês revisarem, fazer um resumo, um mapa ambiental, porque caem bastante questões, né? Nem de separação, de processo de separação, principalmente na parte de química ambiental, de tratamento da água. Então, tem que entender o que é uma catação, o que é uma flotação, o que é um peneiramento. E, sabendo isso, partiu passar.